Agora são 9h30 da noite, já se passaram mais de 20 horas, mais de 24 horas, na verdade já deve estar... Ontem eu preparei esse kefir por volta da 8 da noite, já deve ter passado umas 26 horas, 25 horas, que está fermentando para gaseificar. Estou continuando a fermentação. Então, de manhã no vídeo que eu postei, eu falei dessa tentativa de fazer esse kefir com um bananado que não tinha dado certo. E aquilo, às vezes a gente tem que dar tempo ao tempo. Só mostrando aqui o resultado, dá para ver que ele está formando gás, está formando espuma. Provavelmente por alguma característica da bananada, no fundo formou fibras. As fibras do doce, a parte que eu não consegui coar bem, passou, fica aqui no fundo. Não sei como que vai ficar, assim, na hora de tomar. E olha o manômetro como está. Ele já está dando 5 psi de pressão. Eu vou deixar a fermentação continuar até amanhã. E eu vou tentar gelar uma para achar o ponto onde eu vou conseguir abrir sem problema. Vai estar gaseificado e eu não vou ter sujeira. E eu vou monitorando. Então, hoje, e está um dia quente agora à tarde. Gastei em torno de mais de 24 horas para poder dar gás. Então, quando for encarbonatar o kefir para fazer um refrigerante, fica atento. Se não está vazando, também dá tempo ao tempo. Nesse caso, eu medi a densidade antes de engarrafar. Eu estou tentando fazer um teste para ver o quanto de açúcar que a gente infere usando o densímetro. Qual seria a densidade para gerar o tanto de gás? Para eu não correr risco de engarrafar com muito açúcar que não consumiu ainda. Ou seja, com uma densidade alta. E ter riscos de explosões ou fazer aquela bagunça, aquela sujeira na hora de abrir. Então, eu estou tentando engarrafar com densidade bem baixa para garantir que o açúcar foi consumido. E mesmo que continue carbonatando por uns 3, 4 ou 5 dias, chegue a um ponto onde não produza mais gás. Eu quero pegar o finalzinho da produção de gás até acabar o açúcar para ter uma bebida gaseificada no ponto. Não há mais nem há menos e tentar conseguir padronizar essa carbonatação. E o manômetro aqui ajuda bastante porque dá para ver a garrafa já está estufada na mão mesmo. Essa aqui principalmente, que ela é mais fininha. Essa outra aqui também, de manhã eu estava apertando e ela estava bem molinha. E essa com o manômetro, simplesmente dá para ver que já tem gás. Esse manômetro foi um manômetro adaptado. Então, eu vou deixar continuar a fermentação até manhã. Eu acredito que com dois dias já vai ter uma gaseificação legal e parece que está formando espuma. E depois, assim que der o tempo, não sei, talvez 36, eu vou continuar acompanhando aqui. Amanhã de manhã eu dou uma olhada e talvez eu já tento colocar na geladeira para gelar e tomar uma para ver como ficou. E eu vou gravar a cor realmente. Ficou uma cor de ocre, né? Ficou uma cor que lembra barro, lembra algo terra também. Mas dá para tentar mudar isso, né? A cor, a gente pode tentar mudar usando demerara junto aos grãos de kefir. Em vez de usar o mascavo, inicie a fermentação com demerara. Vai ficar mais clarinho. E talvez fazer um blend de demerara e uma rapadura clara. Ou cristal e uma rapadura clara. A cor ainda dá para tentar contornar. Essa ficou desse jeito. Por causa do doce, da bananada, ela tem uma cor escura. E o açúcar mascavo que eu utilizo também tem uma cor bem escura. Então, postando esse vídeo só para atualizar que a tentativa não foi em vão. Ela, querendo ou não, permitiu compreender um pouco mais dessa carbonatação. Que é preciso dar um pouco de tempo. Às vezes eu já vejo em alguns vídeos o pessoal carbonatando kombucha. Que leva em torno de dois dias. Eles colocam até pedaços de frutas. Então, às vezes é preciso dar um pouco de tempo ao tempo. Para os micro-organismos trabalharem. E chegar no resultado que queremos. Agora eu estou bem satisfeito. E vamos aguardar os próximos passos para ver o que vai acontecer.